Eu vou mostrar para vocês o caso dele, a gente vai relembrar o caso dele e depois a gente vai. Porque vocês precisam saber quem é ele primeiro, né? O santo. Santinho. Tá? E aí a gente vai para os outros vídeos. Bora lá. Vamos primeiro relembrar quem é esse cidadão aqui. Isso, de Moura Gomes. Lembrando, o senhor está sendo interrogado por conta dos crimes verificados no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Podrinhas e adjacências, assim como dentro dos prédios públicos ali existentes. Por Associação Criminosa Armada, artigo 288, parágrafo único. Gente, essas vozes de criança que você escuta, às vezes, aqui nessas audiências, vocês podem perceber que nessa época, esse cara estava preso. Ele não tinha recebido ainda a liberdade provisória. Só que como as audiências são públicas, às vezes entra a mãe, a esposa, os filhos, para ver a audiência como foi. E às vezes o pessoal esquece de tirar o áudio, então fica esse barulho por trás. Geralmente é da própria família dele, entendeu? Que está em outro celular, em outro lugar e deixa o áudio aberto. Mas ele, nessa época aqui, ele estava preso. ...de 98, que é a deterioração do patrimônio tombado. Observadas as regras do artigo 29, que é o concurso de pessoas, e artigo 69, capítulo, que é o concurso material de crimes. Eu lembro, senhor, que o senhor não precisa se manifestar sobre os fatos que eu acabei de ler, e tampouco sobre as perguntas que eu vou lhe fazer. E seu silêncio não causará prejuízo à sua defesa. Vou retomar as perguntas pessoais, porque não foram gravadas, para que possam constar na gravação. Essas eu peço que o senhor possa respondê-las, porque são as pessoais. Tá bom, excelentíssimo. Tá. É o seu nome completo? Fabrício de Moura Gomes. A sua idade? 46 anos. Você está de civil? Casado há 13 anos. Peraí, deixa eu arrumar aqui que ele saiu da tela aqui. Ah, esse aqui é um saco, gente. Peraí. Deixa eu ver para onde ele foi na tela aqui. O senhor tem uma filha, né? Uma filha, chamada Lara, de 3 anos, uma princesa. 3 anos. Está com a sua mulher, né? Sim, moramos eu, ela e a esposa. O senhor exercia que trabalho antes de ser detido? Eu estava como gerente de um restaurante, senhor. E com isso eu sustentava a família? Sustentava a minha esposa, a minha filha e uma mãe de 79 anos que eu ajudava a fazer também a minha responsabilidade. Onde que era o local que o senhor exercia a atividade? É, litoral de São Paulo, chamado Ilha Vela. Tá. É, o senhor, qual é o seu CPF, o senhor sabe? 27, 28, 18, 208, 60. Bem perto disso. Excelentíssimo. Tá. Agora eu vou fazer as perguntas da segunda parte, o senhor responde se quiser. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. São verdadeiros esses fatos que lhes são imputados na renúncia? Excelência. Eu vou só, eu queria só confirmar aí que a gente não teve muito tempo de conversar com o réu, é muito rápido, né? E eu queria só reafirmar pra ele o direito dele permanecer calado, né? Sem nenhum prejuízo e de preferência que respondesse as perguntas apenas da defesa. Que não teria problema nenhum pra ele. Se o senhor pudesse esclarecer isso a ele. Eu já falei várias vezes pra ele. O senhor pode ficar em silêncio e o seu silêncio não causará prejuízo à sua defesa. Tá ok, então Fabrício. Excelentíssimo. Caramba, o advogado não ouviu? Tava dormindo? Então eu prefiro responder só as perguntas da minha defesa, por favor. O senhor vai permanecer em silêncio, é isso, né? Isso. E agora, esse meninão todo pimpão que só quer responder os da defesa, agora vocês vão... Gente, ele tá fazendo vídeo todo dia lá com o golpista, você vai ver. Agora tá todo amostradinho, mas aí ele só quer responder os da defesa. Eu vou fazer as perguntas, o senhor não precisa responder, só pra constar da gravação. São verdadeiros os fatos que lhe são imputados na denúncia? O senhor sabe quem teria praticado esse crime? E por que o senhor tá imputando esse crime ao senhor? Onde o senhor estava antes de se deslocar pra Praça dos Três Poderes? Como e com quem planejou vir pra Brasília? Como pagou ou financiou o transporte? Recebeu alguma ajuda financeira ou transporte? Se recebeu de quem? Levou algum tipo de arma, uma arma branca, instrumento pérfuro? Contundente ou substância inflamável para o local? Passou ou por revista? Havia bloqueio policial? Qual era a postura da PM e das outras forças de segurança? Como as pessoas entraram nos prédios? Houve liberação? Caso tenha havido, quem liberou? Praticou algum ato de violência contra os policiais ou equipe de segurança? Ao invadir o prédio do Congresso, a STF Planalto? Queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Pretendia com a invasão... Só pra vocês entenderem, tá? Isso aqui a gente tá relembrando aqui o caso dele. Ele tá foragido, tá? Ele tá foragido... E eu vou mostrar todos os vídeos dele como foragido, tá? ...a depor o governo, pretendia com essa invasão auxiliar na implantação de um novo regime ou governo? Recebeu algum auxílio pra isso? Quem o senhor apoiava ao participar da invasão com o motivo da depredação das instalações danificou algum bem? Estava com o rosto encoberto ao uso de máscara? Por qual razão? Acredita que, nas constantes afirmações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas e nas eleições, isso chegou a colaborar com a sua vinda à Brasília e a marcha até os três poderes? Teria a queda do presidente Lula e o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro? Se o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse dado uma declaração em que reconhecesse a derrota e a vitória do presidente Lula e a lisura das eleições, teria o senhor vindo pra Brasília e ido até a Praça dos Três Poderes no dia? Então, eu passo, como já, só pra constar, pergunto ao doutor Francisco Guilherme, uma vez que a defesa técnica já disse que só vai responder a defesa, se o senhor quer que faça alguma pergunta por parte da Procuradoria Geral da República. Agradeço, excelência, boa tarde a todos. Excelência, como o acusado já se manifestou por exercer o direito de permanecer em silêncio e considerando também a jurisprudência majoritária no sentido de que permite, inclusive, que o acusado minta durante seu interrogatório, ministério público, não tem perguntas. Agradecido. Boa tarde. Obrigado, doutor Francisco Guilherme. Passo a palavra ao doutor Luiz Wanderlei para as perguntas da defesa. Ok. Agradeço, excelência, e o senhor verá que, dentre as suas perguntas, praticamente são as mesmas da defesa aí pra o nosso, pra que a coisa fique até mais organizada. Como é que é? Não, se as perguntas são as mesmas, por que você não deixou o juiz falar? Não, deixar o juiz, né? A única diferença é que você pergunta o que você quiser, ele responde o que quiser e ninguém retruca. Agora dizer, até pra que a coisa fique mais organizada, então, quando o juiz pergunta, não é organizado. Nossa mãe. Gente, olha, olha, é bizarro, bizarro. Às vezes eu não entendo se os caras acham que estão num boteco ou se os caras acham que estão no STF. Não dá pra entender. Então, é o seguinte, eu pergunto aí ao cliente, ao meu cliente, Fabrício. Em relação à sua entrada, eu gostaria que você falasse o seguinte, quando você estava prestes a entrar ali no Palácio do Planalto, alguém proibiu você de entrar, digo assim, das forças de segurança, alguma autoridade, alguém de alguma forma oferecer algum obstáculo a você pra que não entrasse naquele prédio? Não, senhor. Ninguém... Meu Deus do céu. Então, quer dizer que 10 mil pessoas avançando, 5 mil pessoas, não lembro exatamente quantos tinham, mas tinham bem mais de, acho que tinha bem mais de 5 mil, né? Pessoas invadindo, aí tinha que ter alguém pra barrar. Mas que pergunta é essa, gente? Que pergunta é essa? Não existe nenhuma. Tinha, então, já perguntei, mas é confirmando, então. Então, não tinha nenhum policial, nenhum funcionário que lhe pediu, não entre. Senhor advogado, acho que o senhor foi o único que não viu as imagens, que os seguranças que estavam dentro do prédio, quando eles perceberam as primeiras vidraças quebrando em um dos prédios, se não me engano foi no Palácio do Planalto, quando eles perceberam que o pessoal estava vindo com violência, eles saíram correndo, porque eram 10 contra 5 mil, eles foram embora. E outra coisa, senhor, não precisa ter nenhum, ninguém da força de segurança pra impedir, porque qualquer cidadão brasileiro sabe que é proibido entrar naqueles prédios. Principalmente num domingo. Então, essa pergunta é inócua, essa pergunta não tem absolutamente nenhum sentido. Não, não. Inclusive, quando eu cheguei lá, já tava... Então, tá certo. Em um nenhum momento... Ixi! Olha lá, ele já se entregou. Ele já se entregou. Ele falou assim, inclusive, quando eu cheguei lá, já tava... Aí, ele deu uma travada. Por quê? Já tava tudo quebrado. Se ele viu tudo quebrado, não era pra entrar. Ninguém disse, olha, não pode entrar. Não. Não, senhor. Perfeito. É... Você se deparou com o quê? As coisas estavam sendo quebradas, já tinham sido quebradas? Eu cheguei lá, já era muito tarde. Já era, se eu não me engano, mais de quatro horas da tarde. Já tinha tudo acontecido. Tava tudo já... Já tava cheio de gente lá, tudo aberto. Já tinha tudo quebrado, o que tinha que ser quebrado. Inclusive, eu vi poucas coisas, poucas pessoas até fazendo alguma coisa. Realmente, já era bem tarde a hora que eu cheguei. Ok. Você chegou a quebrar alguma coisa? Empurrou alguém? Alguma situação que você passou, achou que poderia quebrar ou não? De maneira nenhuma. Nunca na minha vida eu fiz nada nem parecido, nem lá e nem lugar nenhum. Pelo contrário. Daqui a pouquinho eu vou mostrar as fotinhos do laudo e as transcrições dos seus vídeos, tá? Rapidinho. Já, já. Já, já. Mas cinco ou um a gente já mostra aqui. Eu procurava sempre manter as pessoas calmas, conscientes, para não fazer, que não era esse o motivo. Certo. Não saí, né? Você concorda com algum tipo de ato de vandalismo? Jamais, jamais. Aos 96 anos, nunca quebrei nada que não fosse de patrimônio público ou de qualquer coisa. Nunca participei de nada. Nunca fiz nada na minha vida. Sempre procurei ser muito correto. Sempre procurei dar sempre da lei. Mano, os caras são muito ator, cara. Muito ator. Muito, muito ator. É a primeira vez que eu estou usando isso na minha vida. Eu achei que fosse correio sem ter que usar. Tá ok. Teve, em relação a vocês, teve algum tipo de palavra de ordem que você pronunciou no dia, que derrubada de governo, ou vamos quebrar qualquer tipo de palavra de ordem de cunho político naquele dia, você se manifestou de alguma forma? Jamais, porque eu não vim aqui para isso também. Ok. Nesse caso aqui... Gente, a Sarita mandou um superchat. Muito obrigado, viu, querida? E ela escreveu assim... Os advogados de defesa foram orientados para permanecerem na mesma retórica, para não envolverem a familícia e outros excrementos. Concordo. Com certeza concordo com você, querida. É o que a gente percebe desde o primeiro dia que eu mostrei aqui uma audiência. Todos com... Eles falam assim, as acusações foram genéricas. Não. Se tem uma coisa que é genérica, são as defesas. Defesa genérica. Todas iguais. Seguinte, a sua... No caso, você gostaria, então, de... No dia, seria uma manifestação pacífica. Totalmente pacífica. Totalmente pacífica. Jamais que eu vim para cá, se soubesse que qualquer coisa parecida fosse acontecer. Jamais teria vindo para cá. Você sabia que já tinha sido... Que os prédios já tinham sido invadidos, que estavam sendo quebrados quando você estava descendo para lá? O Luiz França falou assim... Victor, por que na audiência ele tem que estar algemado, se ele está preso? Querido, a audiência, ela não é feita dentro da cela. A audiência, ela é feita numa sala, onde tem computador, tem outros presos do lado. São várias salas, uma do lado da outra, com vários computadores, várias salas, vários presos fazendo, ao mesmo tempo, audiências com advogado, ou com juiz, ou com quem seja. Então, o que acontece? Quando tem pouco preso ali na sala, geralmente eles deixam o preso sem algema, porque é um direito do preso. Mas, quando tem muitos presos fazendo audiências ao mesmo tempo, e a penitenciária avalia que acima de tantos presos, não tem um guarda para cada preso. Eles avaliam que é inseguro, porque os presos podem se rebelar ali, soltar e ir para cima dos policiais, né? Os policiais ali, então, fica perigoso. Então, por isso que às vezes eles estão algemados e às vezes não. Então, nesse caso aí, a penitenciária achou por bem que era melhor ficar algemado, porque tinha muito preso lá, tá? É assim que acontece. Varia isso, tá? Eu tinha quebrado, não. Fiquei sabendo que só que as pessoas já tinham chego lá. Inclusive, eu falei, eu cheguei muito tarde lá. Sabia que tinha até uma boa parte das pessoas lá. Agora, a informação... Chegado, né? Sabia se estava quebrado, né? Não, sobre informações, não. Só ficou sabendo quando chegou lá. Exatamente. Certo. Me diga uma coisa, essa entrada sua, tanto em sede policial, né? Como em outras, na audiência. Só corroborando mais uma vez aí. A que que se deu a sua principal entrada, por exemplo, no Palácio Planalto? O que te fez entrar no prédio, como você tinha falado anteriormente? Qual era o seu medo? Na verdade, eu entrei no prédio por um instinto de defesa. Eu estava lá, era bomba, tiro. Eu realmente fico bastante... Ai, gente, esse pessoal, cara, esse pessoal é muito cara de pau, gente. Eu vou mostrar pra vocês o instinto de defesa dele nas fotos do Laudo e do voto do ministro, gente. Gente, 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 gente. Instinto de defesa, cara. Putz, ele era um dos mais pimpão que estava lá no dia, gente. Ele estava pimpãozasse, estava meninão no golpe. Vocês vão ver, vocês vão ver daqui a pouquinho. Eu tinha medo e o meu instinto fez com que eu tentasse me proteger, adentrando dentro do prédio do Planalto. Porque realmente... Adentrando dentro, tá certo. Pelo menos você não falou invadindo, né? Que é o correto. O correto seria invadindo, né? Mas o senhor meteu aí uma redundância, né? Vamos lá. Estava muito tenso, tinha muita bomba, gás. Não estava fácil, sabe? Eu fiquei realmente com muito medo, medo de verdade. Você tinha alguma arma, algum canivete? Qualquer coisa, alguma arma branca, qualquer coisa que pudesse dar... Nada, 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 nem um palito de sorvete, nada. Certo. Outro detalhe. Segundo consta os relatos aí, segundo a gente vê nas imagens, algumas bandeiras de outra agramiação política aí. Você chegou a ver alguma bandeira de alguma outra agramiação política no dia que você estava lá? Eu vi uma bandeira vermelha, sim. Foi com cheio de tarde, estava num canto lá. Tem mais tinta de pessoas aqui junto, né? Somente também, mas não fui perto de nada. Só vi de hoje, só. Certo. Você efetivamente só soube que seria preso? Qual foi o momento que você realmente viu que seria preso? Você tinha alguma... Espera aí, gente, que eu perdi uma parte aqui, que eu tive que ver um negócio aqui, uma mensagem, mas espera aí. Alguma arma, algum canivete, qualquer coisa. Certo. Me diga uma coisa, essa entrada sua, tanto em sede policial, né, como em outras na audiência, só corroborando mais uma vez aí, a que se deu a sua principal entrada, por exemplo, no Palácio Planalto? O que te fez entrar no prédio como você tinha? A Maria Angélica mandou um superchat, ela escreveu assim, Peguei asco das palavras orar, pacífica, ordeira, bomba, gás... Não, bomba, gás eu gosto delas, eu gosto bastante até. Eu peguei paixão pela bomba, pelo gás, efeito morais, a defesa é genérica, os interrogatórios... Também, tudo igual. Não, na verdade, os interrogatórios, Maria Angélica, os interrogatórios, eles são genéricos, mais ou menos, porque todos ali estavam com o mesmo crime. Então, a pessoa que está perguntando, o Ministério Público e o juiz, eles vão fazer perguntas genéricas. Quem está perguntando aí é o próprio advogado. Eu não sei se você entendeu isso. Esse interrogatório, eles são genéricos, porque eles são a própria defesa interrogando. Quando é o juiz, é um pouco diferente, porque é dependendo da resposta do acusado. Não sei se você entendeu essa parte aí. Falado anteriormente, qual era o seu medo? Na verdade, eu entrei no prédio por um instinto de defesa. Eu estava lá, era bomba, tiro, e eu realmente fiquei com bastante medo, e o meu instinto fez com que eu tentasse me proteger, adentrando dentro do prédio do Planalto. Legal, Maria Angélica. Obrigado. Beijo, querida. Eu achei que você estava falando do interrogatório do juiz e do promotor, quando acontece. Então, no caso aí, você está falando do advogado. Entendi. Obrigado, querida. A gente estava muito tenso, tinha muita bomba, gás, não estava fácil, sabe? Eu fiquei realmente com muito medo, medo de verdade. Gente, quando vocês virem as fotos dele, vocês vão perceber o medo, o pavor que ele estava, gente. Ele é o maior fanfarrão do golpe esse aí. Você tinha alguma arma, algum canivete, qualquer coisa, alguma arma branca, qualquer coisa que pudesse dar... Nada, 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 nem um palito de sorvete, nada. Certo. Outro detalhe. Como que o advogado vai para uma instrução sem meio que saber o que falar, fica pensando? O cara tem que sair metralhando aí, tem que ser... Segundo consta os relatos aí, segundo a gente vê nas imagens, algumas bandeiras de outra agremiação política. Você chegou a ver alguma bandeira de alguma outra... Bandeira de outra agremiação política? Do que eles estão falando, gente? Agremiação política no dia que você estava lá? Eu vi uma bandeira vermelha, sim, coloca o cheiro de tarde, estava num canto lá, porque... Aí, tem mais... Tem mais tipo de pessoas aqui junto, né? Nossa, mano! Olha, gente, eu vou esclarecer isso para vocês. Existiu realmente uma bandeira vermelha lá jogada no meio e tem uma imagem dessa bandeira vermelha. Mas o que aconteceu com essa bandeira? Essa bandeira, ela foi utilizada no momento em que os vândalos quebraram os gabinetes dos deputados lá e gabinetes lá do próprio... do próprio congresso e tal, e eles roubaram bandeiras e quebraram as bandeiras que eram vermelhas, bandeira do PT ou de outras... de outras agremiações, como ele fala, né? Mas foi isso, não tem nada a ver, não tinha ninguém lá. Eles que arrancaram bandeiras e quebraram faixas que não eram do Bolsonaro, né? Nossa, é muita... que puta... é muito ruim. Ó, o Irineu Lopes, querido, ele mandou um superchat e ele falou assim, medo quem sentiu fomos nós da esquerda, pois se tivesse dado certo o golpe, éramos nós que estaríamos presos e torturados. Sem dúvida nenhuma, Irineu, eu falo isso sempre aqui, isso faz parte de um exercício diário que a gente precisa fazer pra gente não ter pena desse pessoal. Realmente também, mas não fui perto de nada, só vi de hoje só. Certo. você efetivamente só soube que seria preso, qual foi o momento que você realmente viu que seria preso? Na verdade, eu fico muito confuso, porque no dia que tudo aconteceu, nós estávamos sentados em frente ao exército, de joelhos, todos os joelhos, e nisso, por um certo momento lá, muitas bombas lá dentro, estava tremendo o chão, muito, muito, sabe, eu nunca tinha passado por nada nem parecido da minha vida. E de repente o... Será que é porque você nunca invadiu nada? Agora você percebeu que você cometeu um crime? Nunca passei por nada, é lógico, você não está no meio de um crime, você não está invadindo o prédio, você nunca ia passar por isso mesmo. A partir do momento que você decidiu invadir, só, só invadir, os três poderes do país, do maior país da América Latina, eu acho que você já você já entendeu, né, por que que estava explodindo bomba, né? Uma pessoa que eu acho que era do exército, que a gente estava aos pés do exército, falou, venham comigo que eu vou tirar vocês em segurança. Foram exatamente essas palavras. No que ele foi na frente, nós estávamos indo atrás, traiu junto com ele, chegou o pessoal da tropa de choque, empurrando, batendo, chutando todo mundo com a violência extrema, sem necessidade, porque ninguém estava agressivo, estava... Ô, nossa, tadinho de nenê, nenê queria golpe militar, nenê queria intervenção militar, nenê queria bota de exército, ó, que coisa, nenê não gostou de bicuda de exército, né, assim mesmo, nenê, ô, tadinho de nenê, aí, coitadinho. Estou sentado, orando, ali aos pés, tanto é que o... Eu acho que é do exército que foi falar com ele, falou, não, eles estão comigo. Esse, acho que era o responsável da tropa de choque, bateu a mão no peito desse outro oficial, falou, não, eu estou aqui, há uma semana já ouvindo um monte de sapo, é eu que mando aqui, empurrou, chutou, e a hora que eu tive mais medo foi quando ele gritou, está todo mundo preso e eu vou, e vai morrer a gente aqui hoje. Eles estavam todos armados, não sei distinção. Respeita o bigode, não levanta a voz para falar do bigode, respeita o bigode, respeita o bigode. Não vem levantar a voz, fala baixo. Vai, mente baixo, Nengue, mente baixo, Nengue, mente baixo. Vamos lá. ...ser arma letal ou não letal, que eu não conheço arma, nesse momento... Mas nenê queria, você acha que tu não queria a arma do nenê? Ai, que coisa, nenê estava com medo de arma, nenê que estava com bandeira de exército, ô, que cuti-cuti. ...a filha, eu fiquei morrendo de medo de nunca mais poder ver minha filha. Então, nesse momento, foi o ato que ele falou... Foi o momento que você viu que seria preso. É, mas não que eu viria para... Nunca ninguém falou que eu viria para a prisão, que nós íamos ser encaminhados até a delegacia, para mim, eu ia lá fazer o depoimento e ia ser liberado. Mas... Uma pergunta simples. Irineu Lopes, faz o seguinte, Irineu, manda o seu endereço completo, tá? Olha, o Irineu e o... Acho que o Chico já tem, né? O Irineu não tem ainda, o Irineu, ele deu muitas assinaturas de presente. Irineu, manda seu endereço completo para contatovictorpanchorra arroba gmail ponto com Victor... Contatovictorpanchorra, tudo junto, contatovictorpanchorra arroba gmail ponto com manda o seu endereço completo para esse e-mail que eu vou te mandar a camisa e a caneca, tá bom, querido? Pode mandar, você merece, viu, queridão? Vamos lá. Você já ajudou muito essa live aqui, você distribuiu centenas de assinaturas, tá bom? Eu vou te mandar. Você poderia ter saído a qualquer momento do Palácio do Planalto antes de chegar, né? O choque. Você poderia ter saído, né? Com certeza. Se eu tivesse feito qualquer coisa... Se tivesse feito alguma coisa... Qualquer coisa que fosse errada, eu teria saído, com certeza. Eu não teria ficado sentado. Eu não ia ter ficado sentado lá, orando lá, não foi... Entendi. Então você ficou sentado... Mente baixa, Lengue. Mente baixa, Lengue. Estou orando porque tinha consciência que nada tinha feito, não teria por que ser preso. É isso? Exatamente, exatamente. Entendi. Outra coisa, quando você... Naquela posição lá, você chegou a ter que transformar algum tipo de barreira de... Tem duas pessoas falando nessa sala, eu não consigo entender a pergunta. Tem um Newton... tem alguém, é Newton César, tá aqui entrando na... Voltou, né? Repete, por favor. Você foi obrigado a transpor algum tipo de barreira, grade, pular grade, tirar grade pra entrar em algum local desse? Tinha algum tipo de barreira que você precisou transpor, derrubar? Como eu falei, a hora que eu cheguei lá, já tava tudo feito. Tudo feito. Não tinha grade, não tinha nada, 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 nada. Não tinha nada, né? Putz, até foto do pessoal carregando grade. Vai mentir assim lá embaixo, meu irmão. Não, 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 não. Eu tava tudo... Tudo... Já tinham entrado em todos os prédios, já tava tudo feito. Certo. É... se você quiser falar alguma coisa em relação a... Vixi! Esse advogado aí é adepto, é adepto do... da defesa freestyle. Vai, brilha! A sua... Eu imagino que o o meretíssimo juiz também, dentre as perguntas dele, ele faria essa. Então, qual seria a pauta de governo? Primeiro, a primeira coisa que eu ia te perguntar que eu acho que o... até mesmo é do... o juiz havia te perguntado sobre isso. É... Você, em algum momento, pensou em... que poderia derrubar o atual governo? Jamais. Nunca. Eu quero deixar claro, eu não tenho nada contra o atual governo. Isso fique bem claro. Ai, gente, olha, por que eu tô passando aqui? Eu tô passando... Olha, eu quero que vocês gravem muito bem tudo que ele tá falando aqui. Vocês lembrem bem da figura dele. Porque depois a gente vai assistir aos vídeos que ele faz hoje como foragido. Vejam como ele mudou, tá? Eu tô mostrando aqui, depois eu vou mostrar o documento que mostra tudo ao contrário do que ele falou e depois a gente vai pros vídeos que ele tá fazendo na internet, tá? Vamos lá. Eu já... Eu tenho 46 anos, já passei por dois mandatos do atual governo na época do Lula, passei por dois mandatos da Dilma e nunca tentei depor. Já passei por tantos mandatos, pra mim, esse seria mais um apenas. Nunca foi a minha intenção... Cara, vocês fazem qualquer coisa, né, pra ir pra casa, né, meu irmão? Vocês mentem muito, cara. Pô, assume o teu BO, meu irmão. Tu só tá assumindo o teu BO depois que tu tá na Argentina? Cadê a coragem de vocês? Tinha que assumir o BO aí. Depor qualquer coisa contra o governo, tentar derrubar, jamais. Ok. A Mauricel e a Gomes falam assim, ele está preso nessa época que ele estava preso. Aí deram pra ele a possibilidade dele responder em liberdade e ele fugiu. E hoje eu vou mostrar os vídeos que ele faz na internet como foragido. Então fique aí em relação... Também uma pergunta que o excelentíssimo juiz inseriu aí, eu vou fazer as vezes dele. Em relação às urnas eletrônicas, você, em algum momento, as suas manifestações seriam contra essas urnas, contra o processo eleitoral atual? Não. Jamais. Não tenho o que falar. Já foi feito, o que está feito, o que está feito. Eu aceito tudo o que foi feito, como eu disse. O motivo para que eu vim a Brasileira. É muito desespero responder isso, né? Os caras estavam lá porque não aceitaram a urna, porque queriam te tirar o Lula. Vocês vão ver já já. Pra cá, foi uma única coisa. Uma oportunidade de eu vir conhecer Brasília, porque eu não conhecia Brasília, e a manifestação... Ele meteu essa do turismo. Ah, não. Não mete essa, irmão. Não mete essa, não. Meteu essa do turismo. Puta, mas... Tu tem 40 e tantos anos. Tu quis conhecer Brasília no dia do golpe? Em 40 e tantos anos você não conseguiu pegar o carro com a tua família, com a tua esposa, com os teus filhos, e conhecer Brasília? Tu preferiu conhecer Brasília com um monte de véio barrigudo do zap pedendo, com a cueca mijada, soltando pum dentro do ônibus, com a podridão, com um monte de gente lá no meio, e tudo que... Ah, para, não mete essa. Porque eu vim para uma manifestação pacífica. O porquê disso? Porque algumas pautas que o governo atual defende, eu sou contra. Então, eu acho... me diga pelo menos um ou duas aí. Como cristão, eu sou contra a legalização do aborto. Como pai de família, eu sou contra a ideologia de gênero nas escolas. Espera aí, vamos lá, primeiro, quem é que estava querendo a legalização do aborto? Eu não sei quem é que estava querendo. Tem como o senhor explicar, não? Porque é bizarro. Olha, Irineu, eu estou colocando meu e-mail aqui para você anotar, tá? Contato victor.chorro arroba gmail.com Está aqui, Irineu, olha. Coloquei, escrevi no chat aí. E como cidadão, eu sou contra o aumento de ministérios, sou contra o aumento do combustível que estava previsto. Ah, não, não, meteu essa, não, 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 vamos de novo, vamos para as pautas, vamos lá, vamos quebrar as pautas uma por uma aqui, vai. Então, me diga pelo menos um ou duas aí. Como cristão, eu sou contra a legalização do aborto. Tá, e o que o governo federal tinha a ver com isso? O senhor não sabe nem que quem define se vai ter legalização do aborto ou não é o Congresso. e não tinha nenhuma pauta, nem uma pauta sequer, não tinha nenhum projeto para legalizar nada de aborto. Eu não sei nem do que o senhor está falando. E por que o senhor está contra o Lula se o Lula é presidente da república? Ele não tem nem, ele não tem nem motivo para discutir isso aí. O senhor não sabe nem para que serve os poderes, estava lá fazendo o quê? Como pai de família, eu sou contra a ideologia de gênero nas escolas. Ideologia de gênero nas escolas? O que é isso? O senhor tem como mostrar para a gente o que é ideologia de gênero na escola? Nem existe isso aí. E como cidadão, eu sou contra o aumento de ministérios, sou contra o aumento... Você é contra o aumento de ministérios? Só para o senhor entender, quando o governo Lula entrou, ele pegou as mesmas pessoas que estavam distribuídas em secretarias, as mesmas pessoas não, as mesmas cadeiras, os mesmos cargos que estavam distribuídos em secretarias dentro dos ministérios e ele pegou essas secretarias e transformou em ministério. São as mesmas, é a mesma quantidade de cadeiras, de cargos do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro enganou vocês. Ele pegou aquele montarel de gente e ele só alocou em secretarias dentro dos ministérios para dizer que tinha menos ministério, mas tinha o mesmo número de cargos, é a mesma coisa, não mudou nada. E o Lula, ele faz bem em separar os ministérios. Faz bem porque os ministérios dão uma atenção mais focada para cada caso. E o governo Bolsonaro não. Ele destruiu diversos ministérios importantíssimos porque ele queria, por exemplo, sucatear a fiscalização das queimadas, de coisa do agro. Ele destruiu vários ministérios importantes justamente para diminuir a fiscalização. É isso que ele fez. Aumento de combustível previsto? Cara, tu pagou 10 reais do governo Bolsonaro. O governo Lula, ele não aumentou o combustível. Foi o Bolsonaro que maquiou, tentou maquiar por alguns meses o valor do combustível na canetada. E tirou, grande arrecadação dos estados, deu um prejuízo violento. e quem teve que recolocar isso foi o Lula. É tudo mentira. Vocês acreditam em qualquer merda, cara. É inacreditável. É muita buíce. Retirado de contexto, totalmente retirado de contexto. Ele estava falando de que pobre é que vai para a cadeia, de que os grandes ladrões mesmo que fazem as coisas são substituídos por pessoas pobres que vão lá, cometem pequenos delitos e vão para a cadeia. Tudo fora de contexto. Vocês são ignorantes demais. Eles são incriminados porque ele só quer tomar uma cervejinha ou só quer fazer alguma coisa. Totalmente fora de contexto. O senhor se apegou nisso aí? Mas o senhor não se apegou, né? Quando o Bolsonaro fez homenagem, os filhos do Bolsonaro fizeram homenagem para miliciano e contrataram familiares de milicianos para os seus gabinetes. O senhor não falou nada, né? Estranho, né? Eu sou contra esse tipo. Acho que se a pessoa subtrai qualquer coisa, a lei tem que se cumprida para todos. E a lei está sendo cumprida para você, porque você está... Por que você está triste? A lei deve ser cumprida para todo mundo, menos para você. Você invadiu um prédio público, tentou golpe de Estado, tem que cumprir o que o senhor fez, fugiu, está metendo a lei para os outros e para o senhor não vale. Mas é muita cara de pau mesmo, hein? Entendi. Então seriam essas pautas aí. Não, tranquilo. Excelência, eu me dou aqui por satisfeito. Imagino que as suas perguntas também, algumas delas foram respondidas. Então, a... Ixi, lá vem, lá vem, lá vem. Olha, ele quer... Vai fazer um improviso, hein? Vai fazer um improviso, bora, bora, vamos ver. Ele vai fazer um improviso, bora lá. Oi? Eu posso falar uma coisa, Excelência? Pois não, pode falar. Vamos seguir. Tá, muito obrigado, Excelência. Eu queria dizer que eu nunca imaginei na minha vida que ia ser preso. Eu prometi para minha filha que nunca ia ficar longe dela na minha vida. E eu nunca fiz nada para estar aqui, de coração, seu Excelência. Cara, meteu essa, meu? Eu vou mostrar agora os seus vídeos. O senhor viajou, ficou longe da sua família porque quis. O senhor, ao longo dos seus 40 anos, foi conhecer Brasília no dia do golpe, mas não teve a coragem de levar tua família para passear em Brasília. Vamos lá. Eu pergunto por tudo que é mais sagrado esse mundo. Puta, meteu Deus no meio da tua mentira? Ô, cristão. Ô, cristão. Putz, essa cristandade aí está ruim, velho. Eu estou sofrendo muito, minha família está sofrendo muito com a minha... Mas todo preso sofre. Todo preso... Ó, ó. Por que você está sofrendo? É por causa disso aqui, ó, que você está sofrendo. Eu vou só te lembrar o motivo do teu sofrimento aí na cadeia, ó. Ó lá. Não sei para onde estão levando a gente. Os presídios do Brasil estão uma maravilha. Estamos entulhados aqui. Lá é local do cara pagar seus pecados e não para viver num spa em vida boa. Infelizmente, a verdade é essa. Tem que ir para lá mesmo sofrer e não para ir para aquela lua de férias. O exército entregou o povo. Eu estou me deixando, parabéns, estão me promovendo. O exército entregou os patriotas para a polícia. Democracia tem que ser dessa forma. O artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado ainda. Até uma hora atrás a gente confiava no exército que eles iriam nos proteger e o exército nos entregou. Vocês é que foram pervertidos que direitos humanos é defender a minoria. Não é defender a minoria. Não é isso aí. Nós temos que brigar para que todos nós sejamos iguais perante a lei. Estamos sendo retirados aqui que nem bicho. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos numa vida boa? E tem que se fuder, acabou. Acabou a porra. É a minha ideia. Então é isso aí, queridão. Entendeu? Para o Bolsonaro os presídios de Brasília estão uma maravilha. Não reclame. A ausência minha filha está chorando. Eu sempre fui o pai presente. O pai presente foi para Brasília invadir prédio? Eles estão passando por necessidades. Eu sou... Eu era o responsável por manter a casa. Minha esposa não trabalha. E eu queria muito que o senhor com muito carinho olhasse que não está sendo justo tudo que está sendo feito comigo de verdade, excelência. isso tudo é... Eu não entendo por que eu... Como eu falei... Você jura pra mim que você omitiu pro teu advogado que não tinha nada no teu celular? Porque a Polícia Federal pegou o teu celular. Você não avisou teu advogado que tinha um monte de vídeo lá dentro, foto mostrando a tua invasão, mostrando você comemorando? Você não mostrou pro teu advogado? Ou teu advogado sabia e mandou você mentir aí? Qual foi? Eu queria saber essa verdade aí. Eu nunca imaginei que fosse vir parar aqui porque eu nunca sairia da minha casa se tivesse qualquer chance, qualquer 1% de chance que pudesse eu vir preso. Eu não teria... Tá mentindo pra tua família? Tá mentindo pra tua família? Eu vou mostrar aqui as fotos. Eu só vim porque eu sabia que eu estava fazendo algo que era legitimamente legal e nada... O cara ficou em QG, viajou, ficou longe da família e não sabia... Ah... Nada, nada contra a lei, contra ninguém. Só deixar isso, por favor. Isso está sendo gravado e quem analisa é o relator do caso, o ministro Alexandre Moraes. Tá bom? Encerrado o interrogatório e encerrada a instrução, eu consigo no Inhata que as partes saem ciente de eventual interesse em requerimento por diligência decorrente da instrução nos termos do artigo 402 do CPP. O prazo é comum, saindo as partes... Ó, até esse momento aí não tinha saído o laudo da Polícia Federal, né? Ele achou que ia passar batido, né? Beleza! Então vamos lá pro laudo. Bora! Bora pro laudo aqui. Calma aí. Eu vou pegar já o... Eu vou pegar direto aqui o voto do ministro Alexandre que o laudo está dentro, né? As fotos do laudo estão todas dentro. Então vamos lá. Vamos junto aqui apreciar essa... Essa belezura de laudo aqui. Esse voto maravilhoso do ministro. Vamos lá. Bora. É... Tá aqui, ó. Bora lá. O réu... Ó lá, vamos lá. O réu Fabrício de Moura Gomes foi preso dentro do Palácio do Planalto. Dentro do Palácio do Planalto. Quando preso em flagrante, o acusado Fabrício de Moura foi interrogado, afirmou que vem manifestando-se há mais de 60 dias em frente à Marinha do Brasil, na cidade de São Sebastião. Super presente, senhor, hein? Também relatou que ele e um grupo de pessoas que também ficavam em frente à Marinha resolveram locar um ônibus e vieram para Brasília no dia 6 de janeiro, ficando hospedado em um quarto que dividiu com outros quatro amigos. No dia 8 de janeiro, o acusado afirmou ter ido ao acampamento existente no quartel-general do Exército por volta de 11 horas. Olha, dia 6, foi lá, ficou com os amiguinhos no quarto e a família em casa. No decorrer da tarde, o acusado, seus quatro amigos e inúmeros manifestantes foram em marcha para a esplanada. Também relatou que subiu a rampa do Congresso juntamente com inúmeros manifestantes, chegando a entrar no Congresso Nacional. Afirmou ainda que, abre aspas, ele falando, seguiu para a parte de baixo do Congresso pois o Exército estaria lá. Disse também que se deparou com militares do Exército e ficou deitado no chão, mas acabou sendo preso por policiais militares. Por fim, destacou que não está feliz com o governo e não concorda com o governo Lula. Tudo o que ele falou nessa instrução foi ao contrário do que ele falou para a Polícia Federal. Para a Polícia, acho que foi lá na Polícia Civil, do Distrito Federal. As provas dos autos demonstram exatamente o contrário do alegado pelo acusado em juízo, sobretudo a prova pericial de conteúdo probatório. Traduzindo, as provas dos autos mostram que ele mente e nem sente. Isso porque o laudo foram encontrados diversos arquivos de foto criados pelo usuário no dia 8. Alguns exemplos estão demonstrados na figura 3. Esses arquivos foram exportados para ferramentas gráficas. Olha lá. Olha ele aqui. Mó feliz. Todo pimpão. Todo meninão. tirando fotinho com os brother. Olha lá. Ele leva toda manifestação pacífica que ele participa, ele leva óculos de natação. É isso? Gente, quando vocês vão aí para uma manifestação pacífica, para uma procissão de igreja, vocês geralmente levam óculos de natação? É normal? Olha lá. Todo meninão sem camisa. Olha a esposa. Ele estava lá se amostradinho sem camisa. Olha lá. Estava todo amostradinho para a galera. Olha lá. Olha ele aqui. Todo pimpão. Olha lá. De boa. Olha lá. Já o prédio invadido. Olha ele aqui. Tomando uma aguinha. Porque golpista não pode ficar desidratado. Olha lá. A perícia também aponta cenas de destruição nos prédios do Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto contidas no aparelho celular do acusado gravadas por ele. Ó. Ah vá. Ele gravou prova contra ele? Não acredito. Meu Deus do céu. Está aqui. Olha lá. O pessoal quebrando tudo jogando as grades e ele gravando com o celular dele. Olha aí que beleza. Olha lá. Está aqui. Olha lá. Vamos lá. Ele não queria nada disso. Ele só queria estar com a filhinha dele. Ai que eu não quero. Minha família. Eu não vi nada lá. Eu não vi grade. Olha ele em cima da grade. Olha lá. Ele está aqui. Ele está aqui. Olha lá. Ele aqui. Olha a grade no chão. Ele está em cima da grade. Não tinha grade. Ai não tinha grade. Vitor como você é cruel. Você dá risada dos golpistas do dia 8. Não. Não dou risada dos golpistas. Eu dou risada das mentiras. Porque olha a mentira. Olha a mentira. Calzeiro. Calzeiro monstro. E esse óculos ridículo na cara. Os caras além de tudo são ridículos. Olha lá. O cara levou óculos para o bagulho. O cara teve a moral de nem tirar a marca da frente do óculos. Aquilo é marca que está na frente do óculos? Será que é uma marca que ele não tirou o adesivo? Será que é isso? Olha o que ele fez. Ele gravou a galera jogando as grades lá. A grade de cabeça para baixo na mão dos golpistas. Olha lá. Ah irmão. Ô velho. Na boa. Na boa. Vocês tem que parar de mimimi e assumir os B.O. Vocês são tudo bando de bunda mole. Tem que assumir o B.O. Não vem com essa de preso político que não dá. Ô parou mano. Parou. Isso aí não é preso político não. Assume teus B.O. Tá aqui ó. A propósito das imagens constantes do laudo pericial pode-se verificar que na verdade essas imagens decorrem de vídeos gravados pelo acusado. Ele mesmo gravou. E ele falou no interrogatório que não viu ninguém quebrar que ele já chegou tarde que ele não viu barreira nenhuma. Mentira. Ele gravou tudo. Tá lá. Tudo gravado. Mentiroso. Ó lá. Aqui ó. São fotos de outros dias. Ele acampado lá. Ó lá. Todo pimpão. Todo meninão. Ó lá. Ó. Ó. Com boinazinha de exército. Foi preso né queridão. Cadê o exército? Fez o que pra você o exército? Nada né. Que bom. O exército tá do lado da lei. Não tá do lado do criminoso. Ó lá. Ó lá. Aí deve ser dia de de falar com o ET. Com o celular. Né. Orando pra pneu. Aí tá aqui ó. Já no dia 8. O acusado Fabrício de Moura Gomes inicia o o hall de vídeos golpistas filmando a horda criminosa marchando em direção a praça dos três poderes. Dentro de um veículo. Na oportunidade ele brada várias vezes que supremo é o povo. E selva. Tá aí a selva. Tá nessa selva aí chamada argentina agora né. Como o veículo está na direção oposta à marcha os pedestres pedem para que o veículo vá na mesma direção que a caminhada. Ocasião em que o acusado responde aos interlocutores que estão buscando retardatários no acampamento e voltarão. Note-se pelo vídeo que a imagem do acusado aparece no espelho retrovisor do veículo. Aqui ó. É. Não sei qual é essa aí do carro. Não sei qual é essa imagem. Mas tá aqui ó. Ó. Ele passando. Olha lá. O acusado Fabrício de Moura também filma sua ação ao subir a rampa do Congresso Nacional. Tá aqui ó. Subiu lá. Mano, o CIS é muito mentiroso velho. Pô cara, depois tu veio fazer videozinho na internet falando que é foragido que é perseguido político cara. Subir teu B.O. Vira homem mano. Vira homem e assumir teu B.O. Fala que tu queria mesmo dar o golpe. Acabou cara. Você fica mais bonito do que tu ficar falando que é foragido político. Que é perseguido político. Para cara. Ó. 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 manjão desse aí mentindo que nem moleque. Ó lá. Na Praça dos Três Poderes o acusado Fabrício de Moura Gomes menciona que está em Brasília no dia 7 de janeiro de 2023 muito embora o vídeo tenha sido filmado no dia 8 conforme prova da gravação. E complementa que está tudo domina. Ele errou até o dia. O cara tá perdidaço. Ó lá. Tudo invadido lá. Ó ele aqui ó. Ó. Essa aqui é a cara de desespero que ele tava. Queria sair de lá. Ele queria sair de qualquer jeito. Ele estava desesperado. Ele estava enfrentando bombas e entrou para se proteger. Ah velho. Puta é muito feio né cara. Ver um marmanjão desse mentindo né cara. E mente pra família ainda né. Olha lá. No vídeo acima pode-se observar que o acusado está com uma garrafa de água nas mãos e utiliza óculos de natação exatamente como a orientação dos vídeos em imagens que circulavam nos grupos golpistas para evitar a inalação de gás lacrimogêneo. Exatamente. Ele tava assim ó. Exatamente assim ó. Tá escrito aqui ó. O que tinha que levar ó. Aqui ó. Esse aqui era o manual do golpistinha mimimi. Esse aqui é o manual do golpistinha que depois na papuda tava desmaiando na papuda. É isso aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Tá aqui ó. Ele tava exatamente assim. Aguinha. Óculos de natação. É isso aí ó. Vamos lá. Em mais um vídeo golpista percebe-se um aglomerado de pessoas e a voz do acusado Fabrício de Moura Gomes gritando abre aspas ele falando no vídeo agora vamos invadir o STF bora! Mano você é muito mentiroso velho. Cara você é muito mentiroso brother. Eu sei que você tá me assistindo. Cara assume teu B.O. Assume pra tua família que eu dou B.O. Tá aí tá tudo provado cara tu fez vídeo e tu vem fazer aquele mimimi chororô falando que é perseguido e fazendo videozinho no Instagram falando que é perseguido cara. Ah para mano para olha lá em seguida ouve-se uma outra voz masculina de terceira pessoa dizendo cadê o terreno de linha de frente vamos olha lá mais vídeo próximo ao Supremo Tribunal Federal o acusado Fabrício de Moura filma a destruição do prédio da corte enquanto ouve-se uma voz masculina terceira dizendo isso aqui não é um piquenique é uma guerra dando orientação aos populares olha aqui olha aqui mais foto da galera carregando as grades e ele falando que não sabia de nada porra muita cara de pau brother muita cara de pau muita cara de pau em mais uma agressão ao Supremo Tribunal Federal o acusado Fabrício de Moura filma a destruição do prédio e grita olha o STF tomado aí você não queria golpe de estado ai juiz ai juiz eu nunca quis nada disso eu só queria estar em casa ui 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 ai juiz ah mano tá precisando de todo mundo de otário todo mundo tá precisando de uma pessoa de otário faz um juiz de otário tu acha mesmo que tu ia enrolar o ministro do STF tu acha que o Alexandre Moraes tá lá o que de bobeira marcando toca lá ah mano polícia federal tá tirando uma onda da polícia federal brother pior que tá tirando mesmo né porque ele fugiu e tá fazendo vídeo na internet né vamos lá em seguida passa a proferir xingamentos olha depois que ele falou olha o STF tomado ele começa a xingar olha ai ó o bando de gado olha lá olha o cara lá olha os detalhes dessa foto essa foto é legal olha o cara lá em cima da estátua já tinham colocado aquela bandeira do Brasil na deusa da justiça ali ó olha lá um bando de otário aqui ó um bando de criminoso aqui ó bando de otário olha lá tomaram tudo ó ó quebraram o STF inteiro puta são depois eu vou mostrar os vídeos que eu fiz eu fiz aquela visita guiada no STF até hoje eu não mostrei gente depois eu vou mostrar pra vocês é bem legal uma coisa que a gente podia fazer gente é um dia marcar com a galera aqui pra gente fazer uma visita guiada no STF cara é muito legal é muito legal vale a pena tá olha lá em outra filmagem o acusado Fabrício de Bora Gomes mostra a destruição do Supremo Tribunal Federal e diz aqui quem manda é o povo invadimos o STF ô Fabrício cara tu é muito mentiroso velho tu errei eu confesso tu fez você gravou deixa eu voltar aqui você gravou tudo que eles precisavam pra te condenar não é à toa você tomou 16 anos e 6 meses saiu barato cara saiu barato você é real confesso você tá confessando nos vídeos que você queria o golpe de estado cara você é cara de pau você devia ter chegado lá na audiência e falado assim olha eu me arrependo muito de tudo que eu fiz eu realmente fiz isso eu me arrependo muito do que eu fiz só que eu fui levado aí por 4 anos de fala de fala do mito o próprio Augusto Aras não meteu nenhum processo no mito eu acabei acreditando nessas merdas todas bateu muito arrependimento você não ia ser inocentado tu ia ficar um tempo na cadeia só que ia baixar a tua cadeia tua cadeia ia ser rápida mas não preferiu 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 o Binti né olha ele aqui olha lá isso aqui é cara de alguém que tá desesperado gente e o cara tava ele não tirou nem o adesivo do isso aqui é um adesivo olha lá hidra hidro ele não tirou o adesivo ele tava enxergando como as coisas ali olha lá olha lá ele vem da destruição toda gente é muito mentiroso pensa num cara que mente é esse aqui e deixou filha e esposa em casa acabou com a vida pra quê? pra ir na festa da Selma do mito puta muita burrice gente olha lá por fim existem filmagens do acusado Fabrício de Moura Gomes dentro do Palácio do Planalto mostra olha é uma pena que eu não tenho esses vídeos na íntegra eu queria tanto que o processo disponibilizasse esses vídeos na íntegra essa é tão legal olha lá por fim existem filmagens do acusado Fabrício de Moura Gomes dentro do Palácio do Planalto mostrando pessoas ajoelhadas na frente dos militares gente além de tudo é um bando de imbecil ajoelhando militares vem o golpe militares nós queremos o golpe senhor militar vocês viram o dano que vocês tomaram né cadeia olha quem tava aqui ó vocês lembram dessa aqui? quem é essa aqui? todo mundo sabe quem é essa aqui né? vocês lembram dessa aqui ó? quem é essa aqui? é aquela japa lá do cabelo rosa olha lá a japa do cabelo rosa ó e a amiga as duas filmando ali o exército ali achando que o exército ia ia passar um pano aí o Laudo também mostrou que já o referenciamento mostra que ele andou nos três prédios né? então aí foi condenado 16 anos e 6 meses de prisão tá? então tá aqui agora a gente vai agora a gente vai bom vocês vocês já vocês já viram o vídeo do interrogatório dele mentiu muito aí eu mostrei aqui todas as provas do mentiroso e agora esse mentiroso aqui agora ele é tipo apresentador de Instagram no Instagram ele agora virou entrevistador de golpistas tá? tchau tchau